Agora há pouco, Peruca, entrou um carro da Defesa Civil aqui, por esse local onde eu estou, essa área de isolamento. Essa equipe já era esperada, por quê? Porque existe ainda uma possibilidade, uma preocupação de possíveis desabamentos. Então foram instalados dois equipamentos no chão que funcionaram durante a madrugada, continuam funcionando. Esses equipamentos são o quê? Eles são sensores laser. Cada um deles, são dois, estão apontados para um dos prédios mais próximos ao que desabou. Esses equipamentos, Peruca, eles são extremamente sensíveis. Qualquer milímetro de deslocamento da massa, ou seja, que o prédio se mova, eles estão programados para soar um alarme e justamente evacuar a área. Tanto para os bombeiros que estão trabalhando, estão ali concentrados na remoção dos escombros e, portanto, não podem ficar de olho nos dois prédios, que ainda existe uma possibilidade, quanto também para as pessoas que estão cobrindo, estão trabalhando ali nas outras frentes. Então existe essa preocupação, especialmente no prédio branco, que está do outro lado da rua, um prédio bem estreito. Esse prédio está com uma rachadura ao lado. Então essa equipe da Defesa Civil já estava prevista para comparecer agora de manhã e fazer uma nova avaliação física na estrutura desse prédio, para ver se ele continua interditado ou se ele vai precisar de ser escorado. Existe ainda essa possibilidade, a Defesa Civil trabalha com isso. A gente só não sabe direito como seria feito esse trabalho, como eles usariam, talvez, algum tipo de equipamento para fazer, reforçar a sustentação desse prédio. Mas é algo que está sendo estudado pelas equipes, Peruca. Atenção, atenção, notícia que o Álvaro Zanotti acaba de trazer para a gente é de extrema importância. Então há um risco de novos desmoronamentos, podemos dizer assim. Por isso que a Defesa Civil está usando toda essa tecnologia, aquele laser, que fica apontado para prédios vizinhos. Se tiver alguma movimentação nesses prédios, significa que eles estão trazendo riscos. E o que vai acontecer? Se isso acontecer, eles terão que ser desocupados. E o que vai acontecer, eles terão que ser desocupados.